Acessão de agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança, versatilidade, sabia que era pau e veio o Burger King, Senhor! Polícia, venga, vamo! Polícia, venga, vamo! Polícia, vamo! Polícia! Polícia, vamo! Fogo! Polícia, vamo! Vamo! Polícia, vamo! Vamo, vamo! Polícia, vamo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Polícia, polícia! Tchau. 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 Polícia, olha cá! Tchau. 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 Para! 1, 2, 3 And there's nothing you can do One mile, look as a sun To grasp the chance That I'll be your only one with you In . . . . . . . . . Ele é limpo! Dominador! Ele é limpo! Ele é limpo! Dominador! Ele é limpo! Demerma! Para ser o mestre! Ele emigre! Ele é limpo! Ele é um dial! Ele é MP? Vamos lá. 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 Vamos lá.